Salve, salve galera! Hoje eu estou aqui na Academia B-Fitness na Protássio e vou mostrar para vocês um pouquinho mais do que é o treino voltado para o futebol do meu atleta Boca Tavares. Nós já estamos aí nesse trabalho um pouco mais de três meses e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais o que é esse nosso trabalho. Confere aí! Tchau! 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 Tchau!